Que Deus abençoe a sua vida, é momento de nós apresentar a Deus a nossa oração, é momento de nós apresentar a Deus um momento de meditação na Palavra. O tema hoje é Sem Reservas. E diz assim, portanto, está em 1 Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuadamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honra, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desprezados, diz o Senhor, nesta palavra poderosa. Então, a resposta divina, ela é imediata. Ninguém tem mais interesse do que o próprio Deus, o nosso Senhor, em honrar aqueles que são fiéis. Mas a maioria dos crentes, em Jesus, não tem visto a sua grandeza na sua vida. Mas por quê? Olha, porque aos que me desprezam, serão desprezados. 1 Samuel 2,30. Este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim, reclamou Jesus em Mateus 15,8. No Marcos 7,6 diz, A fé se torna infrutífera, quando a honra é dada a Deus e só dá boca para fora. Quando há obediência a costumes religiosos, mas não há obediência à palavra de Deus, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mandei? Questionou Jesus no livro de Lucas 6,46. Em compensação, para os que sacrificam entre queridos, familiares, amizades do mundo, sobretudo sobre a sua própria vida, pelo Senhor Jesus, existe uma promessa que Ele mostrará todo poderoso para com estes. Olha só, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dEle, ou seja, totalmente Deus. Está em 2 Cronica 16,9. Ele passa seus olhos por toda a terra, procurando ardentemente uma vida na qual possa se mostrar forte, não importa a situação pela qual você está passando, hoje, se o seu coração é totalmente dEle, do Senhor. Sem reservas, Ele se mostrará forte em sua vida. A resposta divina é imediata na vida daqueles que tenham o coração totalmente dEle. Ó poderoso Deus, apresenta o Senhor esse dia para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, Senhor, que o Senhor venha inclinar os ouvidos para ouvir a oração deste homem, desta mulher, apresentando o dia diante de Ti. Honra, Senhor, os que honra a Ti, Senhor. Manifesta o Teu grande poder, Senhor, nesse dia. Senhor, que o Senhor venha sondar os corações. Que o Senhor venha ver o profundo, Senhor, de cada um. Responda, responda, Senhor Deus. Vem, manifesta o Teu grande poder. Vem, Senhor, e se faz forte essa pessoa que está caída, delimitada, necessitando de socorro, Senhor. Escuta, Senhor, o nosso cramor neste momento, nesta manhã, e nós consagramos esse dia, Senhor. Será um dia de grande vitória. Será um dia de grande conquista, Senhor. Nesse dia que amanhece, Senhor. Até o fim da noite. Essa pessoa vai ter a resposta na situação que ela necessita. Ela vai ter a paz que vem de Deus. Ela vai ter, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade sobre a vida dela. Senhor, coisas grandes, extraordinárias, nós declaramos que vai acontecer sobre a vida de todos que aqui estão conosco, nessa corrente de oração. Porque onde estiver dois ou três, aí o Senhor está, e o Senhor está aqui. Ouvindo o Senhor neste momento, o nosso cramor, declaramos a vitória. Declaramos que o inimigo é derrotado, caído. Pai querido, porque o nosso Deus é maior que toda e qualquer situação. Ó poderoso Deus, cramamos e glorificamos pelo Seu Santo Nome. Amém. E graças a Deus por isso.